Olha, agora a gente fala da insegurança no comércio em Vila Velha. No bairro Itapuã, uma clínica foi alvo de criminosos durante a madrugada. Quem mora ou trabalha na região garante que os furtos e roubos estão cada vez mais constantes e pede mais policiamento. Sorria! Você está sendo filmado. A placa precisou ser colocada, claro, junto com a câmera de segurança. É que a clínica médica do Flávio, que fica em Itapuã, Vila Velha, foi arrombada e furtada recentemente. Desde então, ele mal consegue dormir. No ringue da vida, está difícil baixar a guarda. As pessoas acham que a gente termina o expediente aqui, que vai para casa, toma um banho e descansa, mas não. A gente vai para casa e fica preocupado com os nossos bens, porque com muita luta a gente consegue montar uma clínica, um comércio. E, madrugada adentro, a gente fica quase que acompanhando ali, em tempo real, como é que está a situação da rua, o movimento da rua, a entrada da clínica e tudo mais. E não é só esta clínica. Como o clima de insegurança paira aqui pelo bairro, os comerciantes são obrigados a criar estratégias para inibir a ação dos criminosos. Como duplicar as portas, usar câmeras, grades. Aqui, toda a ferramenta de segurança acaba sendo bem-vinda. A reclamação é de que a demanda de ocorrências de roubo e furto tem aumentado por aqui. Medir isso é até tarefa complicada, porque muitas vítimas nem fazem o boletim de ocorrência. Não está muito fácil, não. A insegurança é constante. Todos os dias a gente tem reclamação de moradores. Foi roubado uma bicicleta, um celular. Sempre tem esses problemas. Queremos até fazer um apelo à nossa comunidade. Faça o BO, registre o BO, para que a gente tenha os dados legais, os dados certos, junto à polícia militar. Assim como o policiamento ostensivo, que segundo eles, tem sido deficiente, tanto pela guarda municipal, quanto pela polícia militar. Uma ausência que faz aumentar a sensação de insegurança. A polícia militar e a guarda municipal e o serviço social da prefeitura precisam vir para a rua para conhecer esse morador de rua, conhecer esse caqueiro que estão dentro de terrenos abandonados. A prefeitura e o governo do estado precisam contratar a polícia, porque sem policial também não há segurança. Olha, a polícia militar disse que atua no bairro e sempre mantém contato com a liderança comunitária. A PM disse ainda que há um concurso público em andamento para a reposição do efetivo, o que vai aumentar o número de militares na rua. Já a Secretaria de Defesa Social de Vila Velha disse que o efetivo da guarda foi redimensionado em todo o município. E o bairro Itapuã passa a contar agora com mais de 40 agentes em viaturas, motos, bicicletas e a pé no patrulhamento preventivo. A PM disse que a ministra foi redimensionada, motos, bicicletas e a pé no patrulhamento preventivo.